Mestre do COD aqui galera, e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada no canal E hoje o guris era pra mais um vídeo de Black Ops 3 aqui no canal galera Dessa vez pra mais uma dica de classe guris A dica classe que a gente vai montar aqui hoje é novamente de uma SMG Essa que vocês estão vendo aqui, a Henderback É uma arma boa, mais ou menos né, mas eu acho que tem outras SMG Que são melhores que ela, porque ela foi bastante nerfada do que ela estava na beta, beleza? Mas eu vou passar um setup aqui que eu estou usando Que estou gostando bastante de jogar com ela também, beleza? Só lembrando cara, que se você estiver vendo esse vídeo pela primeira vez aqui no meu canal Por favor, clica aqui embaixo, vai aí no botão inscrever-se Pois você vai estar ajudando demais no crescimento do canal E também ficará por dentro de todo o conteúdo de Black Ops 3 que eu estou trazendo Gameplay, dicas de classe, tutorial de camuflagem, live stream Entre outras coisas que eu estou trazendo aqui para vocês, beleza? Eu aproveitei bastante aí, esses dias que estava com o Double XP na as armas Pra estar upando, então vocês podem ver que todas as SMGs já estão upadas Então vou poder trazer as dicas para vocês As salt também, quase todos já estão level máximo Mas vamos lá, o que interessa Razorback Bom galera, a Razorback aqui Ela é uma SMG Ela está um pouco... Eu, tipo, tenho que dar bastante tiro para matar Eles nerfaram bastante ela Ela tem o seu ponto forte que ela tem pouco recoil Então para matar de longe você consegue muito fácil Então uma coisa que eu não recomendo vocês utilizarem aqui É uma empunhadura que faz diminuir o seu recoil Já que ela tem pouco, então não faz diferença O que eu gosto de usar nela aqui é o coronha, tá galera? A maioria de vocês não deve usar coronha na SMG Mas eu sim uso e acho que fica muito melhor, cara Fica muito melhor mesmo Pelo estilo que eu estou jogando Estou correndo bastante, escutando os passos Então vamos embora para o segundo acessório Eu só uso dois nela aqui, tá galera? E o outro é os carregadores rápidos Que é muito importante, cara A Razorback ela demora um pouco para carregar Então se tu joga mais ruxando, cara Isso aqui vai te ajudar demais, cara Vai te ajudar demais mesmo Eu super recomendo você estar usando Os carregadores rápidos, beleza? Bom, como eu falei Os acessórios que eu uso são só esses dois Vamos agora aqui às vantagens Vantagem 1 que eu gosto de usar É o sobrecarga Que faz com que você pegue suas habilidades mais rápidas Depois eu vou mostrar a habilidade que eu estou usando Que eu estou gostando mais de usar, beleza? Bom, na vantagem 2 Os mãos ligeiras Que ele faz tu trocar para arma secundária mais rápido Isso não nos interessa O que nos interessa ali É para mirar mais rápido após correr Como eu falei, eu estou correndo bastante Então isso aqui me ajuda também Vamos utilizar aqui um Coringa Para botar duas vantagens na segunda aqui E o outro essencial O oportunista O que faz o oportunista? Faz com que você pegue munições do chão Beleza? Bom, vamos usar aqui um terceiro E o terceiro você pode escolher entre dois aqui para começar Se você tem um Headset Você pode escolher o Consciência Que vai te ajudar demais, cara Se você não tiver um Headset Você pode escolher o Super de Explosão Que vai fazer com que quando você dá os jumps Você não apareça no minimapa, cara Se você tiver Headset Recomendo que você use o Consciência E se você não tiver o Super de Explosão Como eu tenho, eu gosto de usar o Headset Eu vou escolher aqui o Consciência, beleza? Recomendo também que você coloque um segundo aqui, galera Que esse aqui é essencial, galera O Silêncio Mortal O que faz o Silêncio Mortal? Ele faz com que diminua os barulhos dos seus passos, cara Se o cara tiver de Headset Ele não vai te escutar, cara Com o Silêncio Mortal Tem muita pessoa usando o Headset Então eu super recomendo isso aqui Isso aqui libera no Level 50 Se não me engano, ou 55 Então até recomendo vocês Que quando vocês virarem Prestígio Vocês liberem permanente aqui o Silêncio Mortal Que é muito bom Vocês podem ver ali, galera Que eu estou no Level 55 Eu estou gravando esse vídeo Já posso virar Prestígio Inclusive, eu vou virar Prestígio agora ao vivo com vocês Vamos virar o Prestígio aqui? Beleza Vamos desbloquear permanente Inserir o Prestígio 2 Tranquilo A gente vai liberar O Silêncio Mortal, galera Libera no Level 50 Muito bom, cara Você já liberar isso aqui Super recomendo pra vocês Então era isso, galera Deixa eu ver se a minha classe ficou aqui Minha classe sumiu, tá? Porque eu virei o Prestígio Mas se você não viu Você pode voltar ali e ver, cara Super recomendo a classe de Razorback pra vocês Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, já sabem Deixa aquele like Favorito pra ajudar na ligação do vídeo e do canal E me deixe um comentário Que vocês acharam desse vídeo e dessa classe Testem aí que vocês não vão se arrepender Como eu falei, cara A Razorback, ela é boa sim Mas tem outras SMG que são melhores Eu achei que tem que dar muito tiro pra matar com ela Mas o ponto forte é tu matar a longa distância com ela Que é muito boa Já que ela tem muito pouco recoil, beleza? Então no mais era isso, galera Vou me despedindo por aqui Falou Até mais E... Fui! 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 Fui!